PROMESSAS GLORIOSAS Se já passou alguma vez, que nunca mais passe pela tua cabeça a maligna ideia de tirares a própria vida. Agora, precisas acreditar que tens promessas gloriosas de Deus guardadas em teu coração e que é necessário despertá-las desse sono ao qual submeteste cada uma delas. Deus é contigo e aonde quer que coloques as plantas dos teus pés, Ele te acompanhará, guardará e livrar-te-á de todo o mal. Se te jogarem numa fornalha de fogo, Ele lá estará para impedir que sejas queimado. Se tiveres de atravessar mares e oceanos profundos, não te afogarás, pois em cada palmo do teu nado corajoso, Ele estará ali, te dando ânimo e forças para que venças a travessia. Se te for preciso, caminhares pelo deserto, também não estará só e se o cansaço te vencer e embargar os teus passos, Ele te pegará nos braços e te fará chegar ao teu destino. Nesta pequena mensagem, te digo uma frase de três palavras, mas que te inspirará a lutar e a conquistares grandes vitórias, sempre amando e respeitando a vida que tens e que é para ti um presente dos céus. Deus te ama! Amém